O governo federal vai reconhecer o estado de calamidade pública em Xancherê e situação de emergência em Ponte Serrada, municípios no oeste de Santa Catarina. As cidades foram atingidas por tornados na última segunda-feira. Já são mais de mil desabrigados. Com o reconhecimento, é possível solicitar recursos da União para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução. Até agora, já foram mobilizados 200 profissionais do Exército para ajudar na liberação de estradas. As tropas estão distribuindo ainda kits de limpeza e de higiene e dormitórios às famílias atingidas.